Olá, estamos começando agora o programa Falações Esportivas, um programa que é produzido pelo Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da Secarte UFSC em parceria com a gente aqui do Biela. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal, a gente vem discutindo o ensino do esporte, vem discutindo esporte, lazer e tal e hoje nós vamos tratar do tema capoeira e cultura popular. A capoeira que é uma atividade que a gente tem aqui na nossa cidade de Florianópolis que tem uma riqueza de história, enfim, de beleza e de cultura popular e é com elas, com essa capoeira que nós vamos tratar aqui hoje o nosso programa com dois grandes mestres da capoeira aqui da nossa cidade, a mestre Jô e o mestre Pinóquio. E para começar o nosso programa vamos passar para o Paulo Capela, que é o nosso produtor aqui do Falações, para nos falar um pouquinho dessa proposta de hoje da capoeira. Bom, primeiramente, mais uma vez, agradecendo a Helene Tavares, a Uiela, essa disposição de contribuir com a compreensão cultural dos temas do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da UFSC. De forma muito especial, contar como é importante esse momento de estar recebendo duas pessoas que são autoridades das populações no tema da capoeira. O querido Pinóquio e a nossa querida Jô. Eles são uma página muito importante da história da capoeira aqui nessa ilha. É uma capoeira genuína e que ela se movimenta com toda a sabedoria da capoeira em vários espaços, nos espaços comunitários, nos espaços escolares e, sobretudo, eles têm uma história muito orgânica com a vida e as lutas da nossa universidade. Conheci esses mestres assinando projetos de extensão que viabilizavam, naquela época, uma universidade muito fechada e muito autoritária, a presença das populações aqui dentro dessa universidade. Um eixo que nos estimula hoje, numa outra posição dentro da universidade, de resgatar, por exemplo, o projeto Ginga de Esterro, em que nós articulávamos a cultura universitária com a cultura dos movimentos sociais. Então, com muita alegria que a gente comece esse programa. Sejam bem-vindos. Obrigado. Legal. Então, vamos começar primeiro com a Jo, para nos falar um pouquinho sobre isso, né, Jo? Essa história da capoeira aqui na nossa cidade. Vocês que fazem parte desse processo da capoeira chegando, da capoeira se colocando de forma firme, principalmente nos espaços da cidade, que muitas vezes tentam retirar. Me conta um pouco dessa história da capoeira aqui na nossa cidade de Florianópolis. Olá, camaradas. Peço licença para entrar nessa roda, né, licença para o meu mestre Nô, licença para o mestre Pinóquio. E a capoeira aqui na cidade tem, existe um marco, né, não que não tenha tido capoeira antes, mas o nosso marco é em 1977, né, quando o mestre Pop, que é o mestre do mestre Pinóquio, iniciou a ensinar a capoeira, né, no antigo Educandário 25 de novembro. De lá para cá, a capoeira, vou citar aqui a minha irmã Danusa, né, ela cresceu como mato ralo e rasteiro, né, ela cresceu e vem resistindo, né, vem resistindo toda a falta, principalmente de políticas públicas, né, em relação a, não só a capoeira, mas a cultura popular dessa cidade, né, que essa cidade privilegia, né, apenas algumas, algumas artes, né, em termos até, até financeiro mesmo, né, falando da parte financeira. Então, a cidade, o poder público não olha para suas culturas populares, né, não olha para o pescador, não olha para a rendeira, né, não olha para quem faz a dança popular, não olha o maracatu, não olha a capoeira e, assim, e principalmente as manifestações afro-brasileiras, né, que além de serem populares, ainda tem o próprio racismo mesmo, né, que faz, ah, essa cultura do negro, isso não tem valor. Então, a gente vem com essa luta, né, nesses 46 anos, que vão fazer agora dia 1º de agosto, que a gente tem uma, a gente lutou por uma, tem uma lei municipal, que a gente foi atrás, né, que é o dia municipal da capoeira, né, então a gente vem se organizando, né, primeiro a gente fez a central da capoeira, agora a gente tem o fórum da capoeira, nessa, a gente vem resistindo e está na rua, né, então, até peço para o Pinóquio falar um pouco mais sobre as rodas de rua, que são realmente a resistência da capoeira, né, a capoeira está na rua, está na... É, e eu lembro, inclusive, depois a gente pode falar mais com o Pinóquio, mas eu lembro, inclusive, de que quando houve essas obras no mercado público, tentaram tirar a capoeira, porque o mercado gourmetizou, né, como é que foi esse processo de resistência ali e manter a capoeira no mercado? Isso, a roda do mercado ainda resiste lá dentro do espaço, né, que o vão central do mercado é chamado do espaço cultural Luiz Henrique Rosa, só que aquilo ali não é mais do povo, né, se tornou um ponto turístico para turista, para as elites frequentarem até pelos preços abusivos que tem os bares, né, Então, o povo não está mais lá dentro. Então, o pessoal continua fazendo roda lá dentro, mas eu acho que descaracterizou um pouco, né, um pouco não muito, né, o espaço realmente não é mais adequado para uma roda de rua, né, Então, mas eu acho válido a resistência do pessoal não sair, mas ao mesmo tempo a roda não é mais do povo, né, e ainda um espaço que se deu para fazer a roda é um espaço de passagem, então é bem difícil, assim, bem difícil a roda estar lá dentro, mas enfim, o pessoal resiste, né, continua a resistência, mas prejudicou bastante. E, Pinocchio, e tu, né, conta um pouco aí da tua história, né, tu que, a Jô acabou de falar agora do educandário, né, como que aquele espaço ali foi um espaço também muito importante na nossa cidade, no processo da constituição de várias lutas na cidade também, né, porque eu vejo assim, eu que estudo a cidade, eu vejo quanta gente que passou por ali que hoje está na cabeça de uma série de movimentos, né, Então, aí, a capoeira ter vindo por ali também deve ter sido muito interessante, né, como é que foi para ti esse processo, encontrar capoeira naquele espaço? Obrigado pela oportunidade, Elaine, obrigado, Capela, Jô, minha irmã. Bem, o educandário era um depósito de crianças, né, O Estado se eximeu completamente, né, o direito das pessoas, e a gente, por questões financeiras e tal, fomos para esse depósito, né, chamado educandário 25 de novembro. E lá, em 1977, eu renasci, sabe, com a presença de um mestre pop, né, que ele é um hippie, sabe, vindo do Mato Grosso, um andante, veio parar aqui na Praça 15, e fui convidado a fazer um trabalho lá em 77, né. E o mestre, é, é, com aquela figura totalmente antissocial, né, totalmente, ele passou para a gente mais amor, mais esperança, mais resistência, lucidez, entendeu, é, do que toda aquela instituição, sabe, então, para mim, né, falando em particular, para mim e para outros, mas falando de mim, foi, foi meu renascimento, sabe, foi aquilo que me deu, por isso que estou aqui hoje, senão, com certeza, né, a gente teria trilhado outros caminhos, né. Então, e a capoeira, ela, ela, eu escolhi ficar no caminho, sabe, aquilo me fez tão bem, sabe, eu tinha um, quando criança, assim, um sentimento de inferioridade muito grande, sabe, que a capoeira foi me preenchendo de dentro para fora e foi expulsando aquilo, sabe. Então, isso, é, fez toda a diferença na minha vida, da capoeira, o mestre, né, que ensinava, ensinava para além de um pontapé, entendeu, ele ensinava, ele nos ensinou que o pé é mais importante que o sapato, entende, é tudo que uma criança, numa situação daquela, precisa aprender, né, que as coisas, elas têm um valor mais, entende, o valor real das coisas, entende, e eu, aquilo foi tudo que eu precisava e eu, com 11 anos, já havia escolhido o meu destino, entendeu, e eu realmente, eu estudei um pouquinho e tal, mas eu canalizei toda a minha vida para ser um mestre de capoeira. Embora, infelizmente, os mestres, os professores, nesse país não são valorizados, né, mas foi o que eu escolhi fazer, né. Então, eu segui meu trabalho depois aqui no Balneário do Estreito, dei aula em Iguaçu, parará, e vim para o Estreito e o meu trabalho teve uma iniciação na rua. Então, eu dava aula na rua, eu não tinha um espaço e tal, eu dava aula na rua para as crianças, né. E depois, com muito trabalho e tal, eu consegui construir lá um espaço e coloquei as crianças dentro e dei seguimento ao trabalho, né. Isso já faz, sei lá, trinta e tantos anos, né. Então, a capoeira, para mim, ela é um sindicato de reivindicações de direitos básicos, né, sabe. Eu só fui aprender que esse país é uma mentira com a capoeira, entendeu, porque até na escola, somente, entendeu, a gente só aprende uma... A nossa história toda mentirosa, eu fui... Porque a capoeira tem um movimento que chama-se anti-horário. Entendeu? Eu fui aprender tudo no anti-horário da capoeira. Entende? E isso me ajudou a me localizar como homem, como ser humano, como pessoa, porque a gente cai, vai para o orfanato, a gente não entende nada, sabe. Não tem ninguém que nos diga, não, você está aqui. E a partir daqui, você passa a se entender e a se localizar. Não, entendeu? Quem me localizou foi a capoeira. Que maravilha, né? Que história bonita a tua, né? E a gente, então, encerra esse bloco, mas a gente já volta, porque tem muita coisa legal ainda para falar dessa nossa capoeira. PANCHOVILHA 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 ficou conhecido também como Leão do Norte, liderando suas tropas em todos os combates. Com Zapata que marchou com a gente do Sul, PANCHOVILHA entrou na Cidade do México garantindo a vitória dos mexicanos nessa generosa Revolução Popular. Foi assassinado depois, quando a elite do país assumiu o comando do governo, crivado com 47 balas em uma emboscada. Vilha é, até hoje, um símbolo da resistência nacional. Seu nome tornou-se uma lenda. Nunca trairei, nem esquecerei, meu dever. Voltamos, então, com o nosso programa Falações Esportivas, hoje falando sobre capoeira, com dois grandes mestres aqui. Jô, eu queria voltar aí, falando um pouco dessa capoeira que chega nos anos 70 e tal, lembrar dessa raiz, né, que é o mestre No, que depois de toda essa caminhada ainda acabou sendo doutor, honoris causa, aqui na nossa universidade, né, como é que é essa coisa, né, dessa ligação da capoeira com o mestre No, Bahia, etc? Então, na década de 80, né, tem um... ele não gosta de ser chamado de mestre, né, mas o contra-mestre que eu eminciei na capoeira, que é o alemão, começou a organizar eventos, grandes eventos, né, trazendo os mestres da Bahia aqui para Salvador. Então, tem até o documentário O Negro Bom de Pulo do Kiko... Do Kinaabe. Do Kinaabe, né, e a primeira fala do documentário é o mestre Pinocchi falando lá que todo sonho do capoeirista era ir à Bahia, e a Bahia veio até Florianópolis, né. Então, o alemão fez esse movimento, o mestre No escolhia os mestres, né, que vinham para aqui para os nossos eventos. Então, teve três grandes eventos, um em 88... desculpa, 87, 88 e 90, que vieram grandes mestres mesmo, né, mestre João Pequeno, mestre Ferreirinha, mestre Bobó, mestres até que nunca tinham saído, mestre Ferreirinha era lá de Santa Amada da Purificação, nunca tinha nem saído, né, do lugar dele lá. Então, isso marcou, né, eles deixaram suas marcas na nossa capoeiragem. Então, a capoeiragem da ilha, né, que a gente... de Florianópolis, ela é muito marcada pela capoeira baiana e principalmente pela influência do mestre No, né, os fundamentos da capoeira, que ele, né, desde 87, né, que ele vem para cá, então ele sempre dando aula, sempre trazendo, sempre trazendo esses fundamentos da capoeira, esses saberes, né, que ele é um guardião da capoeira angola, né. Então, a gente foi muito influenciado, não só o nosso grupo, né, que ele, né, que a gente faz parte do grupo dele, mas outros, né, como o mestre Pinóquio, que a gente sempre, a gente não é do mesmo grupo, mas é como se fosse uma capoeira só, né. E como é que tu observa, assim, essa relação, né, tem uma certa briga, não sei se briga ou algum conflito, entre essa coisa da capoeira angola e essa outra capoeira que está na universidade, que é mais acadêmica, como é que é essa parada aí? Conta pra gente. Eu acho, eu penso que já teve mais... Conflito. Já teve mais conflito, né. Eu penso que a capoeira tem que estar em todos os lugares, mas ela tem que estar principalmente nas periferias, né, e por falta dessas políticas públicas, desse apoio, né, do Estado, os projetos que tem nos morros, nas comunidades, é a partir do... da vontade do capoeirista de estar lá. Então, muitas vezes, o capoeira está lá naquela comunidade dando aula de graça em um espaço sem recursos, né, mas pela vontade de... que a gente tem essa obrigação de transmitir, de perpetuar esse conhecimento que é a capoeira, né, e também estar nesses espaços de luta, né, como o mestre Pinocchi falou, de luta pelos direitos, né, então a gente está lá no... está lá numa assembleia do Sintrazen, está lá no movimento negro, está lá numa atividade, né, do... movimento até o próprio, né, uma eleição de um presidente, então a gente está sempre acompanhando o sismo... lá no 8M, em março, nos movimentos das mulheres, então a capoeira tem que estar nas comunidades, né, não que ela não tenha que estar na universidade, acho que tem que estar na universidade também, porque ela vai trazer esse conhecimento para os professores que vão se formar aqui, todas as profissões também de... que a capoeira, ela transforma a gente, né, então acho que todos têm o direito de poder ter acesso aos conhecimentos, os saberes da capoeira. É, e aqui na universidade a gente já teve esse movimento, né, ali no... no hall, ali do básico, onde tinha capoeira sempre e aquilo ali movimentava muito, né. O Pinocchio, outra coisa que eu queria ver contigo, assim, é essa coisa das lutas, né, como eu falei, eu vejo muita gente da capoeira em praticamente tudo que a gente tem de luta aqui na nossa cidade, né, luta pelo plano diretor, a questão do meio ambiente e tal, então tu acreditas que a capoeira influencia isso também, quer dizer, na medida que pra ti foi assim, né, de reconhecer os direitos e tal, na medida em que tu ensinas também, como é que tu vês isso assim, esse despertar também das outras pessoas? Ah, eu penso que a capoeira é uma luta física e cultural, né, o que mudou a minha realidade social, né, foi o entendimento que eu tive da luta física, sem isso, não, né, infelizmente a capoeira, ela foi, como ela é uma resistência, sempre foi, certo, ela foi Código Penal, né, então, infelizmente, a capoeira, ela tá de um, de duas décadas pra cá, mais ou menos, ela tá, ela foi conquistada, sabe, e o que resistia, entendeu, não resiste mais, entende, a capoeira tá, infelizmente, mais a nível de entretenimento, a nível físico, entende, isso é importante, claro, o nível, a capoeira, com os berimbals, toda a tradição, toda a luta física e tal, entendeu, mas, se tirar esse entendimento cultural, entendeu, é, sabe, acaba a capoeira, na minha, na minha opinião, sabe, então, o grande desafio, né, é a gente, não perder a essência, entendeu, a capoeira, ela tem um porquinho, pra quê, entendeu, o que que, os povos escravizados, né, queriam, é o que nós queremos hoje, dignidade, igualdade de condições, né, e essa é a luta da capoeira, entendeu, o preço da gasolina, do feijão, isso tem a ver com a capoeira, a capoeira é política, entendeu, se a gente tirar isso, entendeu, é mais um movimento pro cara engrossar o braço, de abdominal, suar, não sei o que, mas, entende, e isso é, isso, na minha opinião, teve início com, na década de Vargas, entendeu, que, quando todas as, as, as culturas estavam oprimidas, né, e, e eles precisavam de apoio popular, né, e Mestre Bimba, na minha opinião, que era um ícone da época, um grande mestre, um cara grandão, na minha opinião, foi um modelo referência, entendeu, quer dizer, o sistema adota a capoeira, enxerga os valores da burguesia, e acabou assim, entendeu, e, Mestre Bimba, ele foi também, depois descartado pelo próprio sistema, assim como, Mestre Pastinha, os mestres que a Jô citou aqui, que alguns da gente conheceu, né, que foram pessoas, que foram resistentes, né, mas que morreram a língua, sabe, e o Mestre Bimba, certo, ele também, ele foi usado, e depois ele teve que ir para a Goiânia, entendeu, com a família, para não morrer de fome, e acabou morrendo lá em Goiânia, sozinho, esquecido, quer dizer, então, o sistema, ele, ele te absorve, ele te usa, e descarta, por exemplo, a capoeira, a capoeira estava lá no gueto, nos porões da sociedade, o que o sistema fez? Foi lá, tirou a capoeira, entendeu, ventilou o mundo afora, a moda burguesa, mas os mestres permaneceram lá, as pessoas continuam lá, eu sou um andarilho, entendeu, eu ando aí pela, pelos guetos do, aqui do Brasil, aqui, já viajei muito, e toda vez que eu fui procurar capoeira, eu fui no lixo, que lá estão nossos mestres, entende, esquecidos por esse sistema, quer dizer, eles tiram o suco, e o resto que fica lá, entendeu, é, daí a necessidade de compreender, a capoeira como justamente isso, cultura e resistência popular, bom, a gente vai encerrando esse bloco, mas a gente já volta, fica aí, Eric Williams nasceu em 1911, no arquipélago de Trinidad e Tobago, no Caribe, então colônia britânica, ele faz parte de uma leva de grandes pensadores do Caribe, que buscavam entender a sua realidade, e a formação do Caribe no contexto de expansão do capitalismo mundial, sua obra principal, Capitalismo e Escravidão, é fruto de 10 anos de investigação, entre as relações do comércio triangular de escravos, e o desenvolvimento da indústria britânica, e do surgimento desse capitalismo industrial, para Eric Williams, não havia nenhum tijolo em Manchester, a cidade industrial, da revolução industrial britânica, que não houvesse sido assentado com o sangue de escravos negros africanos. Eric Williams também foi um militante da independência de Trinidad e Tobago, fez parte, foi fundador do Movimento Nacional do Povo, o MNP, um partido em 1955, fundado em 1955, que vai lutar pela independência de Trinidad e Tobago, sendo conquistada em 1962. Foi também primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, de 1961 até 1981, quando de sua morte. Outros dois livros importantes de sua obra são História do Povo de Trinidad e Tobago, e de Colombo a Fidel Castro. Voltamos, então, com o nosso programa Falações Esportivas, uma produção aqui do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer, da Secarte UFSC, em parceria com o IELA, e hoje conversando sobre capoeira e cultura popular. Jô, falando sobre cultura popular, essa coisa que o Pinóquio falou da capoeira ser esse espaço que está lá na periferia e tal. E vocês aqui, além de ter toda essa linha baiana, vocês também começaram a constituir também coisas novas, uma capoeira mais típica aqui da ilha. Me conta um pouco sobre isso. Então, a nossa capoeiragem aqui da cidade é reconhecida como bem genuína, vamos dizer assim. Ela, tipo, até os próprios grupos grandes que têm um estilo de capoeira, quando chegam aqui, eles parecem que... Não é que se moldam, mas eles entram num clima que a ilha tem, ou tinha. Então, quando os grupos, os capoeiras de fora começaram a chegar na ilha, já tinha a capoeira do Messe Pop, do Pinóquio, que era uma capoeira que eles falam, que eu cheguei um pouco depois, que era uma capoeira mais inocente, que não tem essa história da luta, do embate, até do próprio jogo. E os capoeiras foram chegando, mas foram entrando nessa ilha, nesse clima da terra rodeada pelo mar, então, uma outra movimentação. E também a nossa capoeiragem aqui, ela é reconhecida como, também, por algumas ações inéditas, de a gente não ficar somente dentro do próprio grupo, e sim se articular, fazer uma rede de articulação política, de resistência, para tentar conquistar os direitos, então, de a gente ser reconhecido. Então, o próprio Fórum da Capoeira, eu acho que é referência para o Brasil, de como a gente pode superar as diferenças dos grupos, dos estilos de capoeira, e trabalhar em prol da capoeira, de visibilizar a capoeira, de tornar a capoeira... Não, a capoeira é isso, e a gente luta por isso, e ela tem muito a contribuir para essa sociedade. Então, eu vejo que a gente tem esse jeito, um jeito ilhéu, ou tem algumas pessoas que chamam a capoeira da ilha, então, é isso, assim, ela tem um jeito... Essa malemolência do mar, mas se bem que a Bahia também tem, mas aqui a gente tem essa coisa, talvez, a soriana, que torna... E isso é uma coisa importante também da gente falar quando as pessoas falam dessa capoeira que está aí, que virou uma espécie de produto da cultura brasileira, falar um pouquinho do que é a capoeira mesmo, Ju. É uma dança? É uma luta? É a mistura de tudo isso? Como é que é para ti? A capoeira vai ser o que o capoeira pensa, né? Então, cada um tem gente que fala a capoeira é... Tem gente que leva a capoeira para o esporte, né? Que sonha de ver a capoeira nas Olimpíadas, né? Mas eu vejo como uma luta política, né? A capoeira, além... A gente tem um lema, né? Que é do mestre Renou, que é capoeira na roda, capoeira na vida. Então, a capoeira vai além da roda. Eu posso ser um exímio capoeirista na roda, mas na vida eu não sou um capoeira. Então, a gente leva os ensinamentos da capoeira na roda para a vida. E o que a gente... E a capoeira, ela não dá para fazer capoeira sozinha. Então, a gente... É um coletivo, né? É uma luta coletiva. Então, eu não consigo viver na capoeira sem o mestre Pinópolis, sem meus camaradas. Então, a capoeira vai na contramão desse mundo individualista, né? Que ensinam para a gente que... Da lei do... Meu pirão primeiro, né? Varia pouca, meu pirão primeiro. Então, a capoeira vai contra isso, né? Vai em favor do coletivo. E isso que a gente... Por isso que ela é uma luta cultural e política. Porque a gente tem uma postura política. De que lado que a gente está? Está do lado dos opressores ou está do lado dos oprimidos? Por quem que a gente vai lutar? Com quem que a gente vai estar? Então, ela tem lado. Capoeira tem lado. Então, a gente está nessa luta contra a opressão mesmo. É, que é a essência da capoeira, né? Lembrar dos escravizados que usavam disso justamente não só para sentir a liberdade, talvez, naquele momento, mas também de projetar a liberdade, né? E tu, Pinóquio, como é que tu observas essa coisa dessa capoeira ilhéu, capoeira da ilha? A capoeira... A capoeira aqui em Florianópolis tem 45 anos. Talvez eu seja o aluno mais velho, né, João? Eu e o mestre que alunga, né? Que a capoeira, como trabalho mesmo, ela teve iniciação lá no Educandário, né? A capoeira, a nossa capoeira, tem elementos de muitas pessoas. Sabe? A gente começou aqui com muita inocência, entendeu? Dez anos depois, começaram a vir outros capoeiristas, o mestre Novo, entendeu? Que trouxe grandes capoeiristas, já pessoas com muita experiência, sabe? E depois isso mesclou bastante, nos deu uma linha de tradição, nos situou e tal, né? Depois chegaram aí outros grupos, mega grupos, pessoas de fora e tal, porque venderam a ilha aí para o mundo todo e está todo mundo querendo vir morar aqui, né? Os capoeiristas também, todos bem-vindos, né? Só que as pessoas vinham para cá com outras ideias, com outros objetivos, né? E aí o pau comeu, né? Entendeu? Aí, como é nossa tradição aqui, rodas de rua, rodas de rua não rodas na rua, né? O cara pega os seus alunos e faz uma roda na rua, a gente não. A gente pega o berimbau e faz uma roda de rua, para cobras e lagartos, certo? E as pessoas se encontram, né? Cada um com o seu jeito, cada um com o seu jeito, e a gente ali vai trocar uma experiência. Isso pode ser leve ou pesado. A decisão é das pessoas que estão ali no meio daquela roda, né? E nesses encontros, nesses embates, né? Porque toda vez que a gente se encontrava, que a gente se embatia, que a gente conversava, brigava, trocava a pancada, ou não, dependendo da lua, tá entendendo? Pessoas de todas as naturezas, de todos os pensamentos, porque a gente aceita todas as pessoas. As nossas rodas de rua, a gente, por exemplo, na figueira, que eu comando a roda ali, né? Que a roda é da figueira, mas sempre tem um comando. A roda de mercado é do mercado, mas tem um comando, que é do mestre polegar e tal. Ali eu não exijo vestimenta e nem comportamento. Cada um que se comporte como fui educado em casa. Vai ter alguém na frente pra ver um combate. Porque a capoeira é luta também, certo? Então, com esses encontros, né? De décadas, entendeu? As coisas foram se misturando. As pessoas que vieram de fora com o estilo, elas foram se rendendo um pouco à ilha e a gente também foi absorvendo deles coisas interessantes. Então, conclusão, a capoeira, que eu considero capoeira da ilha, entendeu? Ela tem elementos de todas as pessoas e de forma que nós temos uma identidade própria. Nós temos tradição, né? Combatividade física e cultural. Nesses 45 anos é assim que eu julgo a nossa capoeira. E a gente aprendeu a aceitar as pessoas, entendeu? E as nossas rodas são movimentos democráticos. Inclusive, depois de todas as rodas, né? Eu faço questão de conversar sobre o feijão, sobre pá, sobre não sei o quê, pá. E abre a roda pra todo mundo. É um momento que ninguém tá de celular na mão. É um momento que as pessoas expõem as suas mazelas, as suas críticas, sabe? E todo mundo sai um pouco mais rico. Toda vez que há uma roda assim, entendeu? Que há a aceitação de todas as pessoas, independente de cor, de... Eu, pelo menos, nesses tantos anos que eu faço capoeira, toda vez que eu saio da roda, eu saio satisfeito e um pouco mais culto, né? De entender um pouco a outra pessoa, que é o meu problema também, que às vezes eu não consigo enxergar, entendeu? Então, os nossos movimentos são realmente culturais. Então, a gente vai encerrando esse terceiro bloco, mas ainda tem mais. Fica aí. Voltamos, então, com o nosso programa Falações Esportivas, uma produção do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer, junto com o Iela, e hoje falando sobre capoeira e cultura popular. João, falamos bastante aqui sobre capoeira, né? É um tema realmente que tem muito assunto, né? Mas queria que a gente pudesse falar um pouco mais sobre essa coisa da relação da capoeira com as lutas da cidade. Como é que tu vês isso, né? A gente que vê, inclusive tu, participando muito dessas coisas do plano diretor, como é que isso se articula com a capoeira? Como é que tu trabalhas isso com o teu grupo? São lutas necessárias, né? A gente está vivendo em uma cidade que cada vez mais tem um olhar, não tem um olhar para a população, para o povo, né? E a capoeira, como uma luta política, ela tem que estar dentro, ela tem que estar participando desses movimentos, né? Tem que estar lá dentro do movimento sindical, tem que estar dentro do movimento negro, do movimento das mulheres, das ocupações, né? Então, a capoeira, ela pode ajudar nessas lutas, né? Os capoeiras têm que, mais para a gente mesmo, que é capoeirista, aprender com esses movimentos. Então, quando a gente está participando de uma atividade do movimento negro, está participando de uma assembleia sindical, ou está participando de uma passeata, né? Contra esse plano diretor que está aí, que estão querendo acabar com a nossa ilha, né? O capoeira aprende muito com esses movimentos. Então, a gente está sempre lá com o nosso birimbau, também resistindo nessas lutas, que são necessárias, importantes, e tão difíceis, né? Causas tão difíceis, né? Como a luta antirracista, a luta, o plano diretor aí, que estão querendo acabar, né? Vender a ilha, já estão vendendo faz tempo, mas querem acelerar bem mais esse processo. Então, a gente tem que estar presente nessas lutas. É importante o capoeirista, a capoeirista estar presente, porque a gente, além de aprender muito com essas lutas, as lutas dos movimentos políticos, sociais, a capoeira tem que contribuir, o nosso birimbau tem que estar lá tocando por essas causas para, como o mestre Pinocchi falou, para a gente conquistar os nossos direitos, de ter saúde, educação, de qualidade. E, Jô, qualquer pessoa pode ser um capoeira, como é que é essa iniciação da capoeira? Dá essa dica aí para quem tiver interesse nessa capoeira aí, né? Porque, como o Pinocchi falou, capoeira para ficar bonito de corpo tem aí nas academias, né? Eu estou falando dessa capoeira aí. Tem até uma música que fala capoeira é para homem, menino e mulher, só não aprende quem não quer, né? A capoeira é para todos, né? A capoeira tem que estar em todos os lugares, né? Claro, principalmente nas periferias, mas capoeira é para homem, para mulher, para criança. Tem a capoeira é para criança, tem a capoeira inclusiva, né? De trabalhar com pessoas portadoras de deficiência, tem capoeira para melhor idade, né? É especializada em atender nossos velhinhos, nossas velhinhas, né? Então, capoeira é para todos. Ah, eu não consigo fazer, né? Aquelas acrobacias, não sei jogar, mas eu posso ser um bom tocador de berimbau, posso ser um bom cantador. Então, a capoeira tem o físico, mas ela vai muito além do físico, né? Eu posso... Tem muitos mestres que quase nem jogo na roda, mas o que canta, o que dá o seu axé na roda é surpreendente, né? Então, a capoeira tem espaço para todo mundo. É legal essa coisa que tu falou do canto, isso também é muito forte, né? Na capoeira, né? O canto. É uma roda boa, é uma roda que tem uma cantoria, um berimbau bem tocado, um coro bem cantado, um puxador de... Uma pessoa que puxa a música, né? Aí a roda... Quanto melhor o ritmo, melhor a roda. O ritmo é primordial para a roda de capoeira. É, capoeira é muito mais, né? Do que isso que a gente está falando aí, né? E, Pinocchi, tu, o que pensas, né? Agora, assim, a gente está chegando aqui no final do programa, como é que tu vês aí o futuro da capoeira aqui na ilha, com toda essa problemática que tu mesmo já colocaste aí? Pois é, o futuro é complicado. Assim, eu vou continuar meu trabalho, né? Com aquilo que eu acredito, né? Que seja capoeira, que seja útil às crianças, né? A gente tem trabalho nas periferias, eu tenho aí alunos fazendo trabalho, devolvendo, né? Porque a grande palavra é devolver, né? Sabe? Nas periferias aí, nos guetos, nas favelas. Tem o meu filho Dudu, tem a professora Rayane, tem o contra-mestre Pai de Santos. São todos alunos, entendeu? Que resolveram ficar no caminho, né? Tem o professor Vitor, a professora Drica, sabe? São pessoas que entenderam, entendeu? O quanto é importante a gente devolver, né? E eu faço exigência aos meus alunos que, se eles quiserem chegar a um grau de mestria na capoeira, que lá na minha escola demora muito, eles têm que necessariamente fazer um trabalho social numa periferia, para que os alunos ensinem eles a serem professores. Sabe? Então, é uma exigência da escola, né? E um ponto, não sei se cabe aqui, mas é o seguinte, meu Deus, quase 400 anos de escravidão, ninguém fala nisso, meu. Sabe? Eu fico horrorizado com essa elite desgraçada, sabe? Com esses... Sabe? Sabe? É um assunto velado, entendeu? Eu penso que, para melhorar o país, melhorar a capoeira, melhorar tudo, a gente tinha que voltar ao assunto da escravização das pessoas, que foram 400 anos dos povos originários. Se a gente não botar a mão nessa ferida, Elaine, sabe? É, não ficar uma conversa de universidade, né? Isso é colocado na vida real, né? No cotidiano das comunidades. Entendeu? Para realmente fazer reparos. Porque toda vez que eu impunho um birimbau, que eu vou para a rua, eu vou para dizer, eu estou lá para dizer para as elites que nós estamos aqui. Porque um gêmeo teu do Capela, da Jô, do mestre Calunga, do mestre Pop, do Polegar, da Danusa, vem no navio negreiro. Nós somos as consequências de toda a bagunça que esses europeus desgraçados fizeram aqui. Entende como é que é? Então, eu acho que o Brasil precisava realmente fazer reparos. Não é fazer como o Papa, que os padres estão encomendando as criancinhas e o Papa pede perdão. Não, eu quero reparo real. Porque eu lembro que quando eu fui para aquele depósito lá, eu achava que meu pai era incompetente. Depois eu fui entender que não. O Estado é que manteve a minha mãe lavadeira de maré. Minha mãe lavava roupa na beira do rio para alimentar a gente. Depois faleceu de câncer, de leucemia, de tanta freagem que pegou. Quem matou a minha mãe foi o Estado brasileiro. Hoje eu tenho consciência disso. Tu entende? Então, quer dizer, meu pai sem condições financeiras teve que me pôr lá. Foi a única alternativa dele. Entende? Então, eu penso que tinha que haver um reparo. Tinha que ter... Sabe, as universidades estão aí. Entendeu? Enfim, tinha que arrumar um jeito de sentar as pessoas e fazer reparo real, não é pedir desculpas. Porque quem faz com o corpo não paga com a língua. O reparo é a propriedade, né? Se a gente lembrar que o negro escravizado aos seres libertados saiu sem nada, né? Com a mão na frente e os atrás. E teve que ir buscar, ocupar morro, etc. Enfim, e segue até hoje, né? Tendo de ocupar seu espaço. Eu estava observando aqui na universidade. Eu vejo algum... Eu vi alguns pretos aqui. Mas é muito pouco. É pouco ainda. Sabe, é ínfimo, é ridículo. Entende? É uma universidade pública, pô. Por isso que a gente luta por uma universidade sem vestibular, né? Ou seja, que todo mundo que queira estudar possa entrar, né? Mas, enfim. Nosso programa vai terminando. Infelizmente, na outra hora, voltamos com esse tema, que é um tema riquíssimo, né? Da capoeira. Quero agradecer muito aos dois grandes mestres, né? Uma alegria e uma honra tê-los aqui com a gente, tá bom? E a gente volta daqui a pouquinho com outro tema. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho